Esse pedaço do capacete do mistério inspirou minhas lentes novas. Vai, me processa, cabeça de aquário. Com essa ampola de sangue do lizard, eu desenvolvi uma cura e transformei ele de volta no Dr. Connors. Pena que não durou. Eu ainda não sei se abrir isso aqui libertaria o Sandman, mas não estou com pressa de descobrir. A terrível receita dos bolinhos. Devia ter um passo 10, não queimar o apartamento inteiro da MJ.